Para quem aguardava com muita expectativa, chegou a nova picape Fiat Toro. Muitas novidades desse modelo campeão de vendas. Confira! O que era bom, ficou ainda melhor. A nova picape Fiat Toro chegou com inúmeras novidades, mais beleza, muita tecnologia, conectividade e nova motorização. É uma segunda geração? A montadora não bateu o martelo, mas o programa Bahia Motor acha que sim. Essa nova picape Fiat Toro é uma nova geração, principalmente pelas grandes mudanças apresentadas no modelo. E essa segunda geração da bonita picape, certamente vai manter a Fiat na liderança desse segmento por muito tempo. Os números estão aí para comprovar. A Fiat Toro chegou ao mercado brasileiro em 2016, já causando um verdadeiro reboliço, uma vez que apresentava novidade do conceito Sport Utility Picape, combinando conforto e dirigibilidade de SUV com a força, robustez e praticidade de uma picape. Agora, cinco anos depois, e com quase 300 mil unidades rodando pelo país, a nova Fiat Toro chega à sua segunda geração, trazendo novidades que certamente ajudarão a montadora a manter o patamar de liderança do segmento. Juntamente com a nova Fiat Strada, que é a picape mais vendida do país há 23 anos, a nova Toro ajuda a Fiat a ser a maior vendedora de veículos do gênero, com 55,1% de market share. Uma das principais novidades da picape diz respeito à performance. A nova Fiat Toro estreia o motor turbo flex mais moderno, potente e de maior torque produzido no Brasil. São 185 cavalos e 270 Nm de torque com etanol. Traz ainda versões com motor flex, aspirado e diesel, com câmbio automático de seis ou nove marchas. Referência em design, que vai além do seu segmento, a nova Fiat Toro traz um desenho ainda mais moderno na dianteira, que inclui o logo script e a Fiat Flag, novo capu, grade, rodas e bulbar integrado ao para-choque. A picape também ganhou o interior completamente renovado, com novo painel de instrumentos e console central. A mudança permitiu quase dobrar para 26 litros a capacidade de armazenamento dos porta-objetos. No quesito conectividade, a picape oferece carregador de smartphone sem fio, uma nova central multimídia de até 10,1 polegadas, posicionada na vertical, uma novidade, e uma plataforma completa de serviços conectados, inédita no mercado brasileiro. De forma remota e com toda conveniência, o usuário passa a contar, na palma da mão, com seu celular, por exemplo, com serviço de manutenção, segurança e emergência, navegação, assistência virtual e entretenimento no veículo. A nova Fiat Toro ganhou itens de tecnologia que a coloquem um patamar de destaque, como o sistema avançado de assistência ao condutor, com frenagem autônoma de emergência, aviso de mudança de faixa e com mutação automática dos faróis. O modelo tem ainda faróis Full LED, sistema de iluminação frontal 100% em LED, que melhora em 30% a performance dos faróis e cluster Full digital 7 polegadas. Conteúdo de série em todas as versões, o painel de instrumento 100% digital, com tela TFT, proporciona uma melhor visualização das informações, com imagens e mensagens completas. Está claro que a nova Toro ficou muito mais atraente para se comprar. E para mantê-la não será diferente, pois o pós-venda é outro aspecto que a evoluiu significativamente. A Mopar trabalhou igualmente forte para oferecer a maior lista de acessórios entre todas as picapas. Há, por exemplo, novos estribos, tapetes, Santo Antônio e até uma capota rígida de caçamba de alumínio, que pode ter acionamento elétrico. A linha 2022 da nova Fiat Toro é composta por nove versões e já está disponível na rede de concessionários da marca, composta por cerca de 250 lojas em todo o Brasil. Fiat Toro é composta por nove versões e já está disponível na rede de concessionários da marca.